Bem-vindos à Praia do Forte. Hoje vamos explorar essa charmosa vila e descobrir seus encantos. Prepare-se para se apaixonar. Uma das vilas mais encantadoras do Brasil passou por uma incrível reforma, tornando-se ainda mais fascinante para receber os visitantes e turistas. Ruas reformadas, novos empreendimentos e uma atmosfera vibrante que espera por você. Caminhando pela vila, você encontrará uma variedade de lojas e comércios. Você poderá desfrutar de uma experiência única de compras e descobrir produtos autênticos e exclusivos. Para os aventureiros de plantão, a Praia do Forte oferece diversas opções. Aproveite a adrenalina em uma tirolesa na Sapiranga. Explore as águas da Lagoa Aruá em um ponte exclusivo ao pôr do sol. Ou experimente a magia do mar em aventuras inesquecíveis. Praia do Forte oferece uma excelente infraestrutura para o seu evento. Aqui você encontrará o Centro de Convenções, além do imponente Castelo Garcia d'Ávila, com suas ruínas que contam a história do nosso Brasil. De pousadinhas aconchegantes a hotéis de charme e resortes magníficos, temos as opções perfeitas de hospedagem esperando por você. Conheça nossa rica cultura e gastronomia. Experimente pratos deliciosos com frutos do mar, acarajé e o nosso tradicional bolinho de peixe. E para completar a sua experiência, não deixe de curtir a vida noturna na nossa vila. Aqui você encontrará várias opções de apresentações culturais, música ao vivo nos bares e restaurantes, bons drinks em boas companhias. A Vila de Praia do Forte é um verdadeiro encanto cheio de opções. Seja para um final de semana ou uma estadia prolongada, aqui você encontrará tudo o que precisa para criar memórias inesquecíveis. Vem pra Vila, um destino completo que espera por você. Em paz, amém! Música 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 Legenda Adriana Zanotto